Esse é o TG Beat, esse beat tá demais, tá demais, tá demais E vê se me respeita Bateu saudade, ela me chama pra fute Me apelidou de fonte do prazer Cuidado com as amiga que tem sede Beber todo o leite da fonte do meu cacete Beber, bebê, 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 bebê Autenticado Mandou me chamar, né? Desta vez você não escapa Beber todo o leite da fonte do meu cacete Beber todo o leite da fonte do meu cacete Beber todo o leite da fonte do meu cacete Se dera lá eu te trombar pelos becô da quebrada Lá vou te pegar firme, vou te amassar safada Lá vou te pegar firme, vou te amassar safada Toma minha pirocada, pirocada, pirocada Foi que tu vai gostar, minha pirocada safada Foi que tu vai gostar, minha pirocada safada Toma minha pirocada, pirocada, pirocada Toma minha pirocada, pirocada, pirocada Cantou me chamar, é? Desta vez você não escapa Bebetou do leite da fonte do meu carcer Bebetou do leite da fonte do meu carcer Toma minha pirocada, pirocada, pirocada Toma minha pirocada, pirocada, pirocada Bebetou do leite da fonte do meu carcer Toma minha pirocada, pirocada, pirocada Esse é o TG Beat, esse beat tá demais E vê se me respeita How that can happen? How can't you come? Escutar!